Salve salve gurizada, bom galera, hoje aqui eu tô como o Roger Vizales, não tô aqui como mestre do COD Quero falar pra vocês um pouco o que tá acontecendo comigo aqui, cara Uma coisa aí bem triste, mas eu vou falar pra vocês Bom gurizada, pra quem é mais antigo no canal sabe aí, teve uma época que eu dei uma pausa no canal aí de algumas semanas Por causa que meu pai, ele tava doente né, meu pai ele tem diabetes e teve mais, a outra vez acho que foi, ele teve meningite também Ele passou muito mal, ficou muito tempo internado no hospital, mas acabou que deu tudo certo Nessa época aí, devido a essas doenças aí, ele quase morreu, foi foda, mas deu tudo certo Então, melhorou e tal, voltou pra casa, mas infelizmente aí agora ele ficou doente de novo Então ele tá lá no hospital internado de novo, eu não sei até quando que ele vai ficar lá Vai tá aparecendo aí na tela aí, a postagem da minha irmã, porque eu não sei muito bem o que que ele tem Se vocês não conseguirem ler, eu vou ler pra vocês aqui agora Bom, tá escrito assim ó, pessoal, o meu pai né, o Jorge, que é o nome do meu pai Ele vai ter que ficar hospitalizado, a diabetes tá muito alterada e o que gera uma infecção, então ele terá que tomar antibióticos E a tomografia mostra o mesmo que da outra vez, o princípio de isquemia cerebral Bom, eu não faço a mínima ideia do que seja isso Mas, é foda cara, essas doenças aí é foda, espero que mais uma vez aí dê tudo certo Ele volte pra casa, então eu vou dar uma parada com o canal por um tempo aí Pode ser que eu volte amanhã, depois de amanhã, talvez semana que vem, não sei Vamos ver E por que que eu vou parar o canal, gurizada? Bom, meu pai ele tava melhor já, só que ele não tava trabalhando, ele tava encostado Então quem tá trabalhando em casa é só minha mãe Então infelizmente eu também não ganho dinheiro com o YouTube, né cara Eu tenho 7 mil inscritos, eu quero até agradecer a vocês aí que a gente conseguiu chegar a 7 mil inscritos Mas infelizmente eu não vivo do YouTube, então eu vou dar uma pausa aí Pode ser que eu volte aí, mas sabe o que eu espero, talvez eu faça uma live stream Porque uma live stream é mais rápido de eu fazer, eu não preciso ter tempo de editar, gravar, essas coisas Talvez eu faça aí, algum dia aí E por que que eu vou parar por enquanto, cara? Bom galera, como a minha mãe trabalha, né cara Eu vou ter que acabar ficando no hospital alguns dias lá, então não vai dar tempo de eu gravar, essas coisas Então é por isso, cara Espero aí que vocês entendam Não tô fazendo esse vídeo aqui pra... Pra ninguém ter pena de mim, alguma coisa do tipo Eu tô fazendo esse vídeo simplesmente pra vocês meus inscritos ficarem cientes do que tá acontecendo Então era isso, gurizada Deixem um like aí Posso deixar o like, tem a forma de compartilhamento aí embaixo Clica aí no Facebook, compartilha lá, porque vai ajudar bastante o vídeo, beleza? Vamos ver se a gente consegue chegar ao recorde de like aí nesse vídeo Então era isso, gurizada Valeu, falou Abraço pra todos vocês Até logo Tchau 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 Tchau